Adianta você criar a melhor experiência do mundo, que o usuário vai fazer tudo o que ele precisa. Se você não conseguir tirar um retorno para o seu negócio a partir disso, pode ser que o retorno não seja somente dinheiro, pode ser algum outro tipo de benefício que seja importante para você. É muito importante que a gente consiga algum retorno dos nossos produtos. Existe uma ferramenta muito utilizada pelas startups no mundo dos negócios que facilita muito a gente projetar o nosso plano de negócios de uma forma simplificada. E a gente vai falar de vários aspectos que são cobertos por essa ferramenta, que é o Business Model Canvas. Se a gente estiver falando de negócios, a gente vai estar pensando em entregar um valor para um segmento de clientes para a gente gerar algum tipo de receita em cima disso. A gente vai estar sempre preocupado com os custos que a gente tem, com as parcerias que a gente pode fazer, quais são as atividades que a gente precisa executar para entregar aquele valor para o usuário, quais são os canais mais efetivos para a gente chegar nesse usuário e quais são os recursos financeiros ou humanos que a gente precisa para gerar aquele produto e para dar o suporte adequado para que ele realmente gere o benefício que a gente espera e o retorno de negócio que a gente precisa.